Sou do dia nessa estrada Eu estou aqui com um homem que conhece o Brasil das 4 puntos Dos 4 cantos do Brasil Meu parceiro, meu ídolo JC Olha aqui o que ele maneja ele Junto com meu parceiro James Mata E licença aqui, licença aqui E minha esposa, Gixé Santos É paixão Demais